Música Hum, o cheirinho sobe na hora, né? É verdade. Ganha satisfação. O problema, né, gente, é... Ah, pois é. O problema é a gente resistir, fazer dieta. Não pode. Que isso vai ficar bom demais, gente. Vem aqui pra comer junto, entendeu? E façam aí na casa de vocês. Estamos aqui. Oba! Antes de você fechar, como é que tá isso? Oba! Vamos lá, vamos lá. Vambora! Acompanhando com o quê? O que é que você sugere? Arroz. Não, a bebidinha. Ah, você é na cerveja? Ah, na cerveja. Com uma cerveja. Vou lá. Olá! Promessa é dívida. Tá aqui. Essa é boa que a... Às vezes fica muito gelada, aí... Pra abrir só mesmo. Se não, corta. Corta legal. Temos que fazer o tintim, né? Antes de provar... Ó, essa aqui abriu legal. Tem umas que não abre. Toma lá. Toma lá. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Saúde. Saúde. E que a gente possa... Uai, cadê? Não gravou. Não, não gravou. Gravou, claro que gravou. Eu só vou botar aqui pra gente, olha. Agora sim. Eu não tava simplesmente... As tecnologias. Ou até um filme legal. The Line of Duty. É um policial que... Faz todas aquelas coisas... Bum, dá tiro, aquelas coisas todas aí. Mas tem a parte da internet, a parte do live, com uma repórter amadora. Line of Duty. Bastante interessante. Isso. Então pronto. Então aqui, ó. Tchim, tchim. Já que a gente não mostrou pra vocês antes. A gente tá aqui, ó. Cozinhando. E sempre... Estando aqui, né? Pros amigos, né? Todo mundo aí. Quiser entrar, pra conversar. Sabe qual é a coisa boa? É que hoje é sábado, é manhã domingo. Isso. E depois tem assim. Um dia após o outro. E uma noite no meio. A determinação de 15 dias, a gente já passou o quê? Uns seis, né? Deve tá faltando o quê? Uns nove só, né? Nossa. Inicialmente. Não, nossa. Se precisar mais... Nossa, são mais de meses. Se precisar mais, tamo dentro, né? Claro. Desde que a gente chegou do Brasil, gente, com essa gripe. Tamo comemorando aqui uma coisa boa. Não é verdade? É. Ela falou em gripe. A gente não tá com o coronavírus. Não. Eu tava com amigos lá, peraí um instante. Isso daqui é que escapa a pressão aqui em volta, aí tem que bater pra acertar, né? Não tem perigo de explodir, não. Ok. Mas aí, tava com amigos no Rio de Janeiro, um deles muito gripado. Aí, dois dias antes de viajar pra cá, cheguei aqui e gripei. Mas gripei no meio da propaganda de, olha, temos uma pandemia, uma epidemia aí, que é isso, que é aquilo. Iníciozinho de fevereiro aqui, né? Isso. E aí, o que que acontece? Eu tive uma febrícula pequena, né? Durante uma tarde, depois calafrio no dia seguinte, nada mais. Só que vim com tosse e alguma espectoração alta e baixa também. Mas eu me sentia bem, tava com bom apetite. E a tosse acompanhou a gente aí por um mês, né? E o nariz assim também. Também a gente tem que ver o seguinte, a mudança de... De... De estação aqui. A gente tá entrando agora no outono, aqui nos Estados Unidos. A quantidade de... Não, outono não. É primavera. Primavera. Pois é. Foi o que eu falei, é primavera. E a quantidade é pólen na primavera. Pólen. Então a quantidade de pólen é absurda. O carro fica assim, fica do lado de fora, fica todo cheio de coisinhas brancas que é o pólen. Então a gente não pode confundir, né? Então tamo junto! Tamo junto! Olha só! Vamos lá! Aqui ó! Tchau, tchau! Tchau, tchau.